O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, vem realizando visitas aos estabelecimentos agropecuários de todo o Brasil, desde o mês de outubro de 2017. O principal objetivo do Censo Agropecuário é estar mais próximo do trabalho rural, conhecendo de perto as características e a produção de cada localidade. Inclusive, colher dados sobre as propriedades, como produção, área e número de pessoas que ocupam as mesmas. O Censo, na verdade, começou desde o dia 1º de outubro e a gente realizou visitas em aproximadamente 1.800 estabelecimentos agropecuários. Em Caratinga e região, o trabalho também já se iniciou. De acordo com o técnico Obed Edom, os funcionários do Instituto estão tendo dificuldades com os donos das propriedades, que muitas vezes não autorizam a entrada no espaço para que o trabalho seja realizado. As dificuldades, além dos próprios elementos, que são os deslocamentos, as estradas, a chuva, a gente tem enfrentado dificuldade em resistência por parte do informante, no caso do produtor, de receber e ter a segurança de prestar essas informações conforme são solicitadas. Muitos, por questões até de segurança, e quanto a isso, o IBGE tem a identificação funcional, ele tem o colete de identificação, o boné, o próprio aparelho, que tem tudo a ver com o IBGE, com as inscrições, o logotipo do IBGE. E o informante, se ele tiver alguma dificuldade, alguma desconfiança, tem o 0800, que ele pode ligar, informando o nome e a matrícula, que vai constar na identificação funcional nele, e ele vai ser atendido e passado para ele o nome do recenseador, a região que ele trabalha, para ele ter mais segurança. Outra dificuldade que a gente tem é que, às vezes, o informante interpreta ou associa o IBGE a algum tipo de insatisfação com o governo, seja ele qualquer esfera, o que não faz o menor sentido, porque o IBGE realiza censo de 10 em 10 anos, isso é histórico, independente de governos. E a intenção, não só do IBGE, mas do censo em si, é de retratar a realidade. E, nesse momento, num setor que determina a curva da economia da nossa região, que é a agricultura. Então, alguns associam cunho fiscal, ele acha que tem alguma informação que ele poderá prestar e que isso poderá prejudicá-lo de alguma maneira, e a gente quer tranquilizar, não existe essa possibilidade. A própria lei de sigilo, além da divulgação não ser individualizada. Ele presta a informação, não há pessoalidade, e isso vai ser compilado, e é meramente para fins estatísticos. Toda vez que o recenseador ou qualquer técnico do IBGE visita um potencial informante, ele costuma associar aquilo a alguma coisa que vai prejudicá-lo no sentido de perder um benefício que ele faz uso, como aposentadoria, um BPC, um Bolsa Família, ou seja, uma série de benefícios, às vezes ele tem algum Pronaf, não há esse risco. O IBGE quer, inclusive, saber se ele gosta desses benefícios, porque o que a gente quer é retratar a condição socioeconômica dele também. Não pergunta apenas quantas galinhas, quantas cabeças de boi, quantos pés de café ele tem. Pergunta além disso, pergunta as despesas que ele teve nesse estabelecimento, pergunta também se ele tem alguma atividade dentro do estabelecimento que também possa gerar algum tipo de renda para eles. A gente pergunta sobre educação, sobre meio ambiente, sobre uso de defensivos e de fertilizantes, ou seja, é bem abrangente a pesquisa e não tem nenhuma relação com qualquer benefício que ele usa e possa ter risco de perder ou de deixar de receber. O BED ainda destaca que o trabalho realizado pelo IBGE oferece ganhos ao meio ambiente. Você imagina se há algum programa federal, por exemplo, é só um exemplo, de recuperar nascentes. Se a gente tem uma informação segura de como está a situação aqui, a chance de ter uma base de argumentação para quem está pleiteando esse recurso, um exemplo, a administração municipal quer pleitear um financiamento agropecuário considerando que a produtividade da região é baixa ou que as nascentes aqui estão comprometendo o abastecimento da bacia. Então, isso tudo vai ser base para a argumentação para ele pleitear isso junto a essas esferas governamentais superiores, eu acredito. Ainda no ano 2006-2007, cerca de 5 mil propriedades rurais foram visitadas. A previsão é de que neste ano de 2017, esse número cresça em 20%. Mas, para que isso aconteça, é necessário que haja colaboração de todos os donos de propriedades. A pesquisa está sendo realizada em 14 municípios da região de Caratinga e Inhapim. O censo agropecuário está previsto para se estender até fevereiro do ano de 2018. Existe a lei, a lei que obriga o cidadão, seja ele pessoa física, seja ele pessoa jurídica, a prestar informações estatísticas. É uma lei que ainda falta algum item de regulamentação, mas a gente não usa esse discurso. A gente usa sempre o discurso do convencimento, da importância e da prática da cidadania que ele está fazendo no momento que ele está prestando informações estatísticas. Obrigado. Obrigado.